A campanha Teleton 2016 já começou. O dinheiro arrecadado será para a manutenção das unidades mantidas pela Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD. Quer ajudar? Então, olha só. Para doar R$ 5,00, o número é 0500-12345-05. Para doar R$ 15,00, é só ligar no 0500-12345-15. Para doar R$ 30,00, liga no 0500-12345-30. E para saber como doar outros valores, é só acessar teletom.org.br. Um encontro de verdadeiros amigos. Foi isso que aconteceu em Sorocaba, em uma cão-minhada. Teve muito carinho, alegria e conscientização. A reportagem é de Basílio Magno e Hamilton Navarro. Foi um dia de cão, de papagaios e araras também. Antes da cão-minhada no Parque da Biquinha, uma pausa para a educação ambiental. O tráfico de animais foi o tema dessa exposição organizada pelo Zoológico de Sorocaba, durante o evento. Para chamar a atenção do problema, uma gaiola foi colocada no parque, simulando um cativeiro. O Lúcio, preso há várias horas, sentiu na pele o que passa um animal silvestre quando é retirado do seu ambiente. É horrível. Ainda bem que tem aqueles que amam e protegem. Como essa turma de voluntários do curso de veterinária de uma faculdade de Sorocaba. Aqui, eles são examinados e os donos orientados a prevenir contra os parasitas. E olha quem chegou para botar ordem na cachorrada. Esse é o Mike, é um Golden Retriever, ele tem sete anos, está completando esse mês agora. E essa é a Lola. Ambos são treinados para fazer esse trabalho social. Eles são cães extremamente impermissíveis, aceitam o abraço, o carinho. Eles fazem atividades educativas e lúdicas, né, com crianças, idosos. Aonde precisar, eles estão levando alegria. A ideia é fazer uma trilha no entorno todo do parque, conhecendo todo o espaço do Parque da Biquinha. No meio da trilha, uma paradinha na Bica, que dá nome ao parque. E todos aproveitam para conhecer um pouco da história do lugar. Antes mesmo aqui, São Parque Maravê do Municipal, os prateiros paravam para tomar água na Bica. Mas hoje, os cavalos não passaram por aqui. Porém, nossos amiguinhos também precisam se reidratar. Afinal, ninguém é de ferro, não é mesmo? E não precisa muito para agradar os nossos melhores amigos. Um simples passeio no parque é motivo de muita gratidão para quem não exige nada em troca. É gratificante. Você ter alguém, você chegar em casa, estar te esperando. É, é resistível. Pois é, e nem o repórter conseguiu resistir ao abraço mais fiel do mundo. Que inveja daquele abraço. Bom, você sofre de rinite alérgica? A seguir, você vai ver um tratamento desenvolvido em Jundiaí, que já dá esperança para quem sofre dessa doença tão comum entre os brasileiros. É daqui a pouco. Até já. Estamos de volta para falar de saúde. Um estudo desenvolvido na Faculdade de Medicina de Jundiaí dá esperança para quem sofre de uma doença muito comum entre os brasileiros, a rinite alérgica. Os sintomas de 8 em cada 10 pacientes estudados desapareceram com o tratamento. Olha só. A porta de entrada para o ar carregado de impurezas é a primeira a apresentar reações quando a alergia aparece. A Raiane não é diferente. Na casa dela, os tratamentos para rinite são os mais variados. Muitas pessoas que têm alergia deixam, às vezes, de fazer muitas coisas por conta da alergia. Esse é um mal que atinge cerca de 40 milhões de brasileiros. Ao longo dos anos, centenas de tratamentos surgiram pelo mundo. Desde então, muita pesquisa foi feita. Uma delas para comprovar a eficácia das vacinas individuais contra a rinite. O tratamento é pensado para cada paciente. Alguns testes são realizados e aí uma vacina é desenvolvida especialmente para aquele alérgico. Depois de uma década de trabalho, pesquisadores comprovaram que ela é capaz de melhorar em até 79% os quatro principais sintomas da rinite alérgica. São eles coceiro, espirro e secreção e o entupimento do nariz. 281 pessoas foram observadas de perto. Para o médico à frente da pesquisa, o resultado foi animador. As doenças alérgicas em geral, elas têm um estigma genético, não têm cura. Porém, se o indivíduo tem uma melhora dos sintomas, um desaparecimento dos sintomas, é como se ela estivesse curada. Pelo menos, por enquanto, o tratamento, que custa R$ 1.500,00, não está disponível no Sistema Único de Saúde. Mas já faz parte da lista de desejo de muita gente que só quer respirar aliviado. Ficar bem, de acordar bem, de respirar, com certeza. Bom, e antes de finalizar, já que a gente está falando de saúde, vamos relembrar que estamos no Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção do câncer de mama. E por isso, muitas cidades realizam atividades para levar informações às mulheres sobre essa doença. Em Votorantim, amanhã, tem palestras e atividades na UBS Vila Nova, a partir das 8 horas da manhã, e devem acontecer até às 4 e meia da tarde. A UBS Vila Nova fica na Avenida Pedro Augusto Rangel, número 1925, no Nova Votorantim. Bom, e eu fico por aqui, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. Um bom comecinho de semana para vocês e uma ótima noite, principalmente para Laranjal Paulista, cidade faz aniversário hoje. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri